De volta aqui com Conexão Jovem, quero ler o seu recadinho, ó, a Emily Bittencourt, manda um beijo, um abraço aqui pra minha família e também pra minha avó Margarida, estamos ligados no Conexão, somos de Maceió, no Alagoas, um beijo especial pra vocês, lindo programa, amo demais, e a Natália Barreiro, escrevendo aqui que ela precisa também perder peso, ela tem preguiça de ir à academia, mas ela tá tentando aí achar meios pra ela poder emagrecer. Também tinha muito. É, né? A Priscila Chagas também, tô aqui, amo Conexão, o Silvio Roberto Ferreira, olha só, ele diz aqui que ele estava com 168 quilos e ele assistindo um programa aqui da Novo Tempo do Pastor Fernando Iglesias, ele se sentiu estimulado e perdeu 28 quilos. Nossa, parabéns. Legal, parabéns, Silvio, parabéns mesmo por essa sua atitude, essa sua conquista. A Alcilene, deixa eu ver, Alcilene Pimentel, um abraço a todos aí do Conexão, enfim, a galera participando bastante, aqui também, a galera aqui no WhatsApp, através do número que tá aparecendo aí na sua tela, participando também. Deixa eu ver, a Rafaela, ela só não disse de onde ela é, Barra de Santo Antônio, Alagoas, ela tá mandando um abraço aqui especial pra toda a família dela, pras filhas dela, pro esposo dela, enfim. Tem muita gente escrevendo aqui que emagreceu, tipo 20 quilos, 25 quilos, teve alguém que escreveu aqui mais de 30 quilos, uma galera também participando, bastante gente hoje em Minas Gerais, viu? Será porque hoje é feriado em Minas Gerais, né? É feriado em Minas Gerais. Olha aqui que legal, troquei o ônibus pela bicicleta e hoje procuro me alimentar bem. É o, bom, não mandou o nome, mas ele é de Cambuí, Minas Gerais. A Raimunda, Raimunda de Cambuí, Minas Gerais. Obrigada, Raimunda, pela sua participação. Vai continuando aí, continue participando aí com a gente, faça acontecer o Conexão, tá bom? Já que a gente tá falando de comida, fitness, obesidade, né? Tem Mude de Tempero Express pra você. Mude de Tempero Express Mude de Tempero Express Tá aí, Mude de Tempero Express que você pode conferir lá no nosso blog ou no Facebook, facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Já que a gente viu ali uma receitinha, aliás, o pessoal do Espaço Vivo, Raul, a Neila, que preparam essas comidas maravilhosas aí pra gente, saudáveis, né? O principal é que é saudável, né? Esse lance seu com a comida, Dilson, o que você tá comendo hoje, como é que é a sua dieta, os alimentos saudáveis, como é que você tá gerenciando isso aí? Olha, hoje eu tento evitar, assim, eu como hoje de tudo ainda, mas eu evito basicamente carboidrato, né? No meu almoço, né? No meu almoço. Pela manhã também, eu quase não como nenhum carboidrato pela manhã. E à noite também evito coisas muito pesadas. Então, de manhã você come só fruta, porque pão... É, eu geralmente eu como granola de manhã. Entendi. Cereais, então. Cereais. Eu como pela manhã granola e se for um pão, uma fatia de pão pela manhã. Integral. Procurando sempre alimentos integrais. E no almoço eu evito o máximo que dê carboidrato, principalmente massa também. E aí eu concentro em salada e proteína. Mas, assim, e à noite evito coisas muito pesadas. Mas essa é a minha alimentação hoje. Agora, na dieta era completamente diferente, né? Era bem específico. Era bem específico. Até eu chegar onde eu estou. Ainda gostaria e quero perder mais 5 quilos. É ainda o meu desejo. Mas, nesse período agora, assim, de lançamento, está bem difícil. Pretendo, quando eu voltar na academia, quem sabe, fazer uma dieta e voltar e perder mais 5 quilos, que é o meu sonho, hein? Show. O bom é que você agora nunca volta para a linha de partida ali. Você já está numa jornada muito, muito além, né? Isso conforta você até. É um estímulo para você, né? Sim, com certeza. Agora está um pouco mais fácil. Muito bom. Eu estou citando esse lance da alimentação. Por quê? Porque esse é o grande lance da obesidade. Às vezes, o que você ouve aí, você que tem sobrepeso, ou você que é obeso, você ouve, né? Você, quem sabe, ouvia isso, né? Olha, você está precisando praticar exercício físico. Porque você come demais e não gasta tanta energia. Mas, não é essa a conta. Porque, às vezes, entra a mesma quantidade de caloria no meu corpo, como entrava na sua, quem sabe. É, entendi. Só que era a qualidade da caloria. Então, 60... Eu podia consumir 60 calorias de amêndoas. E você, 60 calorias de açúcar. Então, o açúcar faz um efeito e as amêndoas fazem outro no corpo, né? Então, não é a quantidade de caloria, sim a qualidade. É a qualidade do alimento que você está ingerindo. E o engraçado é que tinha gente que falava assim comigo. Poxa, mas você não está comendo arroz no almoço, né? É preocupado com a proteína. Mas, aí eu falava, né? Com carboidrato. Com carboidrato, perdão. Mas, calma, eu já comi pela manhã outro tipo de carboidrato, entendeu? E eu já substituí, eu já dei uma balanceada. Então, às vezes a pessoa estava preocupada, mas a gente tem outros tipos de carboidrato que a gente está substituindo durante o dia. E, às vezes, a pessoa nem sabe que é um carboidrato. Inclusive, o açúcar é um carboidrato, né? Sim, que pode vir das frutas até, inclusive. Se você toma muito, dependendo de muito suco, é saudável. Mas você pode estar ingerindo uma quantidade de glicose ali, além do que você precisa. Você citou do consumo das calorias, Bia? Eu assisti um documentário. Algum tempo atrás, tinha um documentário de um cara que fez, comendo fast food, que fazia mal e ele engordou, passou mal. Um outro cara, ele pegou e fez o mesmo documentário, comendo só fast food o dia inteiro. Só comia fast food durante um mês. E não engordou, ficou com as taxas, os colesterolos, tudo certinho. Só que não estava saudável. Porque não é só o tanto de calorias, mas é a qualidade. A gente acaba, a gente está com, as calorias estão vazias. A gente está colocando, depois dessa indústria de refinados, né? A gente só ingere calorias vazias, né? Que só nos dá sobrepeso. Então, você ingerir 60 calorias de um bom alimento, aquilo vai nutrir você. Agora, 60 calorias de açúcar ou refrigerante ou sei lá o quê, é gordura no corpo. E o engraçado, eu acho que as pessoas poderiam pesquisar um pouco mais sobre isso e pesquisar que tipo de, ah, quais são as classificações dos carboidratos positivos que existem, entendeu? Para que elas consigam classificar durante o dia dela o que ela pode ter de positivo para ela se alimentar. Às vezes, no dia dela, é que a gente tem muita coisa na cabeça que é carboidrato. O que é? O que é o carboidrato? É só pão, arroz e feijão, entendeu? As pessoas acham que é só isso. Então, às vezes, não é só isso. E tem muito disso, esses mitos. E as pessoas precisam pesquisar um pouco mais. Inclusive, o mito de que quem não tem sobrepeso e tal, pratica exercício, às vezes você fala assim, é, a Bianca corre, a Chapulinha anda de bicicleta, vocês não têm esse problema. Lógico que a gente tem. Porque se a gente está praticando exercício físico, mas se alimentando errado, então a gente está no mesmo patamar, a gente está no mesmo barco, né? Então, realmente, a alimentação saudável conta bastante. E também o que conta aqui no Conexão é a música, né? Hoje, em especial, é que Dilson e Débora estão trazendo aqui músicas do Novo Trabalho, Somos Um, aqui, ó, para você conferir. Bianca, a gente queria convidar o pessoal, amanhã nós vamos ter uma apresentação muito legal na Livraria Saraiva. Olha aí, em São Paulo? É, em São Paulo, lá no Shopping Center Norte, tá? Vai ser a partir das 17h30, todo mundo está convidado, vai ser uma apresentação exclusiva lá com essa banda maravilhosa, vai estar lá conosco, vai ser uma bênção. Muito bom, muito bom, então. Todo mundo de São Paulo, Guarulhos, região, está convidado. Show. O que a gente ouve agora? Deixa Eu Ser Teu Deus, é uma música lindíssima. Então, vamos lá. Meus braços abrem Quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo, eu te aceito. Vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te amo, vem. Eu te protejo, vem, vem, e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem Quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo, eu te aceito. Vem, deixa eu te curo, vem, e me deixa eu te curo. Vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te curo, vem, e me deixa ser teu Deus. O meu jugo é suave, vem, eu te curo, vem, o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, o meu jugo é suave. Vem, meu jugo é suave, vem, meu jugo é suave, eu te curo, vem, e me deixa ser teu Deus. Vem, deixa eu te curo Vem, deixa eu te amo Vem, deixa eu te protejo Vem, e me deixa ser meu Deus Vem, deixa eu te curo Vem, deixa eu te amo Vem, deixa eu te protejo Vem, e me deixa ser teu Deus Linda a canção, Dilson e Débora brilhantando hoje o Conexão aqui pra falar de um papo sério também obesidade, sobrepeso e sobre o tema de hoje ele sempre dá o pitaco aqui no Fala Aí Pastor Tudo bom meus amigos? Eu fico feliz aqui mais uma vez de reencontrar você ligadinho aqui no programa Conexão Jovem e hoje pra falar sobre um assunto do qual eu também tenho experiência na minha própria vida particular nós falamos aqui sobre obesidade a maioria das pessoas hoje estão acima do peso e uma vez eu me lembro não sei quando isso foi dito mas eu me lembro que um jornalista norte-americano disse que metade do mundo passa fome enquanto a outra metade faz regime essa foi a afirmação dele sobre essa onda, essa vontade esse desejo de perder peso e nós vemos aí muitas dietas malucas muitas ideias absurdas eu já participei de muita coisa na minha vida desse tipo porque eu mesmo já cheguei a ser bem pesado já fui bem grandinho os meus amigos que me conhecem de 10, 15 anos atrás se lembram muito bem de mim como é que eu era e eu passei por muitas mudanças na minha vida e esse ano mesmo eu não sei se você aí pode acompanhar até alguns vídeos que estão na nossa página lá do Conexão Jovem você pode perceber que meu rostinho foi afinando um pouco assim de uns meses pra cá porque eu resolvi me dedicar a um plano de alimentação saudável equilibrada exercícios resolvi cuidar mais de mim e por que isso? não apenas por motivos religiosos mas em todos os aspectos uma vida saudável uma vida equilibrada ela te devolve pra rotina pro dia a dia pros compromissos com vigor renovado com uma motivação muito maior e além de tudo a nossa própria vida espiritual também é fortalecida quando você se sente bem com você mesmo quando o nosso hardware o nosso corpo a máquina onde o programa espiritual roda onde o software do espírito das emoções de tudo aquilo que é abstrato que habita dentro de nós consegue funcionar como a maior perfeição por isso cuide de você não se preocupe apenas com a questão da vaidade da aparência exterior porque isso faz com que muitas pessoas se lancem aí a procedimentos cirúrgicos estéticos às vezes até não apropriados pra si mesmos dietas malucas um estilo de vida completamente doido tudo pra poder ficar dentro da estética da aparência que é a moda dita pra gente hoje pra você poder entrar naquela roupinha que você queria ou pra você poder fazer bonito em algum evento que você vai participar antes de tudo isso o melhor é você se preocupar com a sua qualidade de vida com a sua saúde e dessa forma você honrar a Deus na sua vida honrar a Deus através do seu corpo adorar a Deus através do seu estilo de vida através do seu dia a dia isso vai ser muito melhor você vai se sentir muito mais plenamente integrado com você mesmo e como eu disse você vai ser devolvido pra vida com uma qualidade e uma capacidade de fazer de realizar muito maior que você tem hoje então vale a pena você cuidar de você vale a pena você amar você porque o mandamento é ame ao próximo como a ti mesmo e é importante você se amar da maneira adequada Deus abençoe a todos vocês até mais até a próxima muito bem obrigada pastor Marcelo e parabéns pela sua atitude você sempre nos inspira aqui bom gente terminou a conexão que coisa né dá vontade de ficar mais aqui com vocês mas a gente vai agora pra live aqui no facebook facebook.com barra conexão jovem oficial entra lá a gente sai do ao vivo aqui na sua telinha mas entra aqui através do facebook tá vai ter música aqui também vai ter mais uma conversinha com o Dilson e com a Débora eles não estavam sabendo mas a gente vai segurar um pouquinho mas eles tá bom as presidentes não correm aí eles não correm né e obrigada você aí de casa obrigada Dilson obrigada Débora valeu chapa a gente volta então aqui no próximo conexão e olha só quem quer faz quem não quer dá desculpa valeu pela sua audiência pela sua participação pelo seu carinho de sempre vamos cantar todo mundo juntos tchau tchau tchau